O Guarani tem invencibilidade sobre o Operário nos dois últimos jogos no Paraná, veja confrontos. Antes de irmos para a notícia, quero te passar um recado muito importante para você torcedor do Bugre. Clique no primeiro link da descrição para você assistir os próximos jogos do seu time, cadastre-se agora e não fique de fora dessa. Vamos para a nossa notícia. O Guarani se reapresenta nesta sexta-feira e inicia a preparação para o jogo contra o Operário, pela trigésima rodada da Série B do Brasileiro. A partida será na próxima terça-feira, às 19h, de Brasília, no Germano Krieger, em Ponta Grossa. O Bugre vai em busca de reabilitação, depois de sofrer uma virada diante do Vila Nova, em Goiânia. Nas duas últimas edições da competição, as idas da equipe ao Viver de Alparaná para enfrentar o Fantasma renderam vitórias. Veja como foram as partidas. 2020. Os times jogaram no Germano Krieger, pela oitava rodada. O Operário saiu na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, com Tomás. Ainda na etapa inicial, aos 40 minutos, o Bugre empatou com o Júnior Todinho. Aos três minutos do segundo tempo, Todinho fez mais um e garantiu a virada do Guarani. 2021. A partida, válida pela segunda rodada, foi disputada no Couto Pereira, pois o gramado do Germano Krieger estava em manutenção. O Bugre aplicou uma goleada de 5 a 2, com gols de Bruno Sávio, Bruno Silva, Regis, Davó e Lucão Dubreik. Giancarlo e Ricardo Bueno descontaram para o Fantasma. No retrospecto geral, foram sete confrontos, todos pela Série B, também com vantagem do Guarani. A equipe ao viver de tem cinco vitórias, enquanto o Fantasma tem duas. Mas no último encontro, neste ano, quem levou a melhor foi o Operário. O time paranaense fez 3 a 0, no Brinco de Ouro, pela décima primeira rodada. Com 29 pontos, o Bugre está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar. Tem seis vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Quer assistir aos próximos jogos do Guarani ao vivo e totalmente grátis? Cadastre-se no primeiro link da descrição. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.